Eu vou te mostrar de uma vez por todas como dominar o Shopee Ads e vender muito todos os dias na Shopee, investindo bem pouco. Se você seguir esse passo a passo até o final, você vai aprender como criar anúncios na Shopee que vendem muito de forma automática. Fala aí pessoal, Richard aqui, começando mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como começar a anunciar no Shopee Ads, como que você cria a sua primeira campanha no Shopee Ads, que basicamente são os anúncios na Shopee, tráfego pago da Shopee. Pra quem não sabe, o Shopee Ads é quando você investe lá um valor, paga pra Shopee, distribui o seu produto, seu anúncio pra mais pessoas. Se você ainda não está vendendo na Shopee, essa estratégia vai te ajudar a começar a vender ainda hoje. E se você já vende, ela vai aumentar as suas vendas em 2, 3, 5, até em 10 vezes mais. E eu vou te mostrar também como não queimar o seu dinheiro no Shopee Ads. Porque se você não se atentar e não fizer algumas coisas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, você pode acabar perdendo todo o seu orçamento lá no Shopee Ads e não vender nada. Então pra isso não acontecer, fica até o final do vídeo. Então já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve no canal. Toda semana eu trago muito conteúdo aqui sobre vendas online, sobre Shopee. Se você quer aprender como ganhar muita grana na internet, já se inscreve aí no canal. Então chega de enrolação e vamos lá pro conteúdo aqui na tela do meu computador, que agora eu vou te mostrar como criar a sua primeira campanha no Shopee Ads e vender muito. Então vamos lá pessoal, que agora eu vou te ensinar do zero ao avançado tudo o que você precisa saber pra você dominar o Shopee Ads e sair desse vídeo aqui vendendo muito. Então vamos começar aqui com o conteúdo. Primeiro passo galera, você precisa ir ter uma conta na Shopee, você precisa entrar na central do vendedor. Eu já vou te mostrar aqui como que a gente cria o nosso primeiro anúncio. Mas antes disso, você precisa entender o que é o Shopee Ads. Muitas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, tenho certeza que não sabem o que é o Shopee Ads. Basicamente pessoal, o Shopee Ads é a ferramenta de anúncios da Shopee, assim como o Facebook Ads, o Google Ads. Quando você tá lá no Facebook, no Instagram e de repente aparece um anúncio patrocinado pra você, você tá aqui no YouTube, aparece um anúncio no Google, isso são anúncios patrocinados. E a Shopee tem a ferramenta dela própria que é o Shopee Ads. A gente faz um anúncio aqui dentro da própria Shopee. Então pras pessoas que acessam o site da Shopee, o aplicativo, você consegue fazer anúncios pra essa galera que tá lá navegando no aplicativo. Então o Shopee Ads, galera, ele funciona muito pra você vender aqui na Shopee, tem muito resultado. Esse daqui é um dos resultados que eu tenho investindo no Shopee Ads. Por exemplo, nessa minha conta aqui, eu investi 4 mil e me voltou aqui 43 mil reais. Mais ou menos 10 vezes o valor do meu investimento. Então a cada mil reais ele me volta uns 10 mil, a cada 100 reais me volta mais ou menos mil reais. Então você consegue vender muito, investindo bem pouco. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber pra você sair daqui vendendo muito. Então vamos lá criar aqui agora junto o nosso primeiro anúncio. Primeiro passo, pessoal, você vai vir aqui na central do vendedor. E bem aqui na parte de central de marketing, aqui nessa parte lateral, bem aqui vai estar escrito Shopee Ads. Então você vem aqui nessa parte lateral e clica aqui em Shopee Ads. E aí você vai cair nessa tela aqui. O próximo passo agora é você fazer uma recarga do valor que você quer usar aqui no Shopee Ads pra você poder começar a fazer os seus anúncios. Então você vem aqui em recarga, tá? Você vai clicar aqui em recarga. E aqui nessa parte, você consegue escolher quanto que você quer colocar de saldo aí na sua conta pra você começar a rodar os seus anúncios. Então você pode colocar aqui 50, 100 reais. O valor mínimo aqui é 50, mas se você clicar aqui em inserir quantidade, você consegue colocar a partir de 15 reais, tá? Então vamos colocar aqui 50 reais. Você vai vir aqui e clicar em pagamento. E aqui, pessoal, você vai escolher a forma que você quer fazer esse pagamento. Pode ser no Pix, boleto bancário, cartão de crédito ou com o seu saldo da carteira da Shopee. No caso, eu já fiz um saque aqui, então não tem nada liberado. Então no caso, vamos colocar aqui no Pix. Você vai vir aqui embaixo e vai clicar em confirmar. E aqui a Shopee só vai pedir pra você confirmar o seu nome completo, seu e-mail. Você vai clicar aqui em pagar, vai efetuar o pagamento e o saldo vai cair na sua conta. Então, pessoal, depois que você fez a sua recarga, bem simples, o saldo vai cair aqui na sua conta e você já consegue começar a criar os seus anúncios. Pra você fazer o seu anúncio, você vai vir aqui nesse botão laranja, criar novos anúncios. Você vai clicar aqui e basicamente nós temos dois tipos de anúncio aqui na Shopee, galera. É o anúncio de busca e o de descoberta. Essa minha conta aqui tem um tipo de anúncio a mais que não é liberado pra todas as contas. Ele tá em teste ainda, que é o anúncio combinado. Se eu abrir essa minha outra conta aqui, por exemplo, só tem dois tipos de anúncio, que é o padrão, que é o anúncio de busca e o de descoberta. O anúncio combinado, galera, basicamente é esses dois anúncios aqui, por isso que o nome é combinado. Então, não tem tanta diferença assim pra quem não tem liberado. O principal mesmo é o de busca, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Mas só pra que vocês entendam, nós temos alguns tipos de anúncio aqui na Shopee. O anúncio de busca é o anúncio quando você pesquisa por algo. Vamos supor que você queira comprar uma bolsa. Você vai lá no aplicativo da Shopee, no site, digita a bolsa. Bolsa preta. Vai aparecer lá, de acordo com a pesquisa que você fizer, o produto que você tá procurando. Esse é o anúncio de busca. Pessoas que estão pesquisando pelo seu produto. Então, vamos supor que eu venda uma bolsa. Se eu fizer esse anúncio aqui de busca, as pessoas podem me encontrar. E eu colocar a palavra bolsa, as pessoas podem me encontrar pela palavra bolsa, tá? Já vou explicar pra vocês como que a gente cria aqui tudo certinho, passo a passo. Então, pode ficar tranquilo. O outro tipo de anúncio que tem é o anúncio de descoberta. O anúncio de descoberta, você basicamente tá lá navegando no aplicativo e ele aparece pra você. Na tela inicial, em algumas partes específicas da Shopee. E o anúncio combinado, que é o que eu falei pra vocês, que ele é novo ainda, tá em teste. Que basicamente ele combina o anúncio de busca com o anúncio de descoberta. Nesse vídeo aqui, pessoal, nós vamos focar no anúncio de busca. Porque, pra mim, é o que mais funciona. Pra maioria dos vendedores também é o que mais funciona. Geralmente é o que mais traz resultado. E quando você entender como funciona ele, você vai conseguir, de forma tranquila, replicar nos outros tipos de anúncio, tá? Então, vamos clicar aqui, ó, em criar anúncio de busca. Aqui no anúncio de busca, você pode criar o anúncio de busca de produtos e o anúncio de busca da loja. O anúncio de busca de produtos, a Shopee já dá um exemplo pra gente aqui, ó. É basicamente isso aqui, quando você vai lá na pesquisa e pesquisa pelo produto. O anúncio de busca da loja, você coloca a sua loja lá, vamos supor que você venda aqui fones de ouvido. Quando a pessoa digitar fone, pode aparecer lá a sua loja. Mas nesse caso aqui, nós vamos criar um anúncio de busca de produtos, que funciona bem melhor. O anúncio de busca da loja, você só começa a utilizar ele depois que você já tem anúncios de busca de produtos performando bem. E aí você pode lá fazer o da loja, tá? Mas, primeiro caso, sempre começa pelo anúncio de busca de produtos. Então, vamos lá começar a configurar o nosso anúncio. Então, se você vai escolher aqui o anúncio de produtos, o orçamento, galera, aqui é importante. Não deixa sem limite, senão a Shopee vai gastar todo o seu saldo lá. Muitas pessoas colocam o saldo lá, deixa aqui sem limite, a Shopee gasta bem rápido. Então, você não consegue ter resultados. Então, vamos vir aqui aí, vamos definir um orçamento. O mínimo é R$3,00 por dia, que você consegue começar a investir aí. Eu recomendo vocês colocarem, pessoal, de R$5,00 a R$10,00. Quem tá começando aí, não é muito experiente. Quem já sabe mais um pouquinho, você pode colocar de R$10,00 a R$20,00 por dia, nos primeiros dias, tá? Você só vai aumentar esse orçamento depois que o seu anúncio já estiver otimizado, pra você não sair gastando dinheiro à toa. Então, nesse caso aqui, ó, vou colocar R$10,00 por dia. A gente colocou lá R$50,00. Então, a gente vai poder testar esse anúncio aqui por cinco dias. O mínimo que eu geralmente gosto de testar um anúncio, galera, é por sete dias. Então, não adianta você fazer um anúncio aqui agora e já sair mexendo. Fica aqui no vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas aqui pra você fazer o seu anúncio e pra você otimizar ele também, caso ele não esteja vendendo. E se ele estiver vendendo, como você faz ele vender ainda mais, pagando menos. Então, depois que você definiu aqui o orçamento, você vai colocar a duração. Eu sempre deixo, pessoal, sem limite de tempo. Por quê? Se você coloca aqui, definir data de início e encerramento, quando chegar o dia aqui e o seu anúncio parar, você vai ter que fazer um anúncio novo. Então, você meio que perde aquele anúncio, tem que criar um tudo do zero. Já quando você deixa aqui sem limite, o anúncio vai ficar rodando lá pra sempre. Caso você não queira mais rodar aquele anúncio, você quer pausar ele, você vai lá e pausa. Então, é muito mais fácil, tá? Porque se de repente você quer ativar ele de novo, em qualquer momento você vai lá e ativa. Eu não gosto de fazer anúncio com data. Eu sempre deixo sem limite. E agora o próximo passo é a gente adicionar o nosso produto. Você vê aqui que a Shopee fala que pode colocar até 50 produtos por anúncio. Eu não recomendo, tá, galera? Porque quando você coloca mais de um anúncio, você não consegue fazer ele manual. Tem que deixar tudo automático. Então, aqui no anúncio de busca de produtos, é um produto por anúncio, tá, galera? Não inventa de colocar 2, 3, 5, 50 produtos aqui que não vai dar certo. É um produto por anúncio. Então, você vai vir aqui, ó. Vai clicar nesse maiszinho. Vai adicionar o produto. Então, pessoal, adicionei aqui o produto que nós vamos vender. Peguei aqui a maquininha, tá, de cortar cabelo. Nós cadastramos junto esse produto aqui com o vídeo passado aí do canal. Qual que é o próximo passo? Uma coisa muito importante que você tem que ficar muito atento com isso aqui, ó, pessoal. Esse botão aqui, ó. Você precisa desativar isso aqui. Porque se você não desativa esse botão, você não consegue colocar as suas palavras. E a Shopee vai selecionar tudo automaticamente e vai comer todo o seu dinheiro. O que é que você faz? Você vem aqui, ó, e clica em selecionado manualmente. Você vem aqui, ó, em adicionar palavras-chave recomendadas. Pra Shopee já adicionar algumas palavras aqui recomendadas pra gente. E depois, logo em seguida, você vem aqui, ó, e desativa esse botão. Por quê? Porque se você deixa esse botão ativado, não importa a configuração que você faça aqui. Já vamos fazer. A Shopee que vai escolher o lance por clique. Então, se a Shopee achar que deve pagar lá 100 reais, 10 reais por um clique, ela vai pagar. Então, vai comer todo o seu saldo em poucos cliques e você não vai ter resultado. Muitas pessoas queimam o dinheiro porque deixa esse botão aqui ativado, galera. Então, desativa isso aqui. E agora, pessoal, o próximo passo é a gente analisar essas palavras aqui que a Shopee recomendou pra gente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui removendo algumas coisas. Nós estamos vendendo aqui uma maquininha pra cortar cabelo. Vamos ver o que que tem a ver. Por exemplo, ó, beleza USB, não tem nada a ver. Olha só, e para, e cabelo, masculinos. Então, se a pessoa digitar qualquer coisinha, por exemplo, digitar cabelo, digitar masculinos, na pesquisa, o seu anúncio vai aparecer, a pessoa de repente pode clicar e só vai estar gastando o seu dinheiro porque a pessoa não tá procurando por aquilo. Então, essas palavras que não tem nada a ver, vamos remover. Olha só, designer, não tem nada a ver com o produto que a gente tá vendendo. Então, se você deixar lá ativado, a Shopee vai ficar gastando o seu dinheiro nessas palavras aqui nada a ver. Não deixa ativado. Fazer um anúncio manual como eu tô te ensinando aqui agora. Vamos remover aqui, ó, no caso, designer, ó, cuidar as barbas, tem a ver. Ó, cortar nada a ver, profissional, não tem nada a ver. Anúncio aqui, a Shopee colocou muita palavra nada a ver. Tá, no caso, o T9 aqui dá pra deixar que é o modelo. Vamos remover o resto aqui, ó. Aí você vem aqui, tá, pessoal? Aqui em cima tem o botão excluir. Você seleciona as palavras que você quer excluir. E você vem aqui, ó, e clica em excluir. Vamos clicar em confirmar. Então, pessoal, depois que a gente fez aqui a limpa nas palavras que não tinham a ver com o nosso produto, o próximo passo é você adicionar novas palavras. Não fica só com essas palavras aqui que a Shopee colocou. Muitas pessoas só usam lá 5 palavras, 10 palavras e acham que vai ter resultado. Se você já sabe as palavras que vendem, beleza, você pode trabalhar com menos palavras, mas de início, galera, é legal que você teste ali umas 20, 30 palavras pra você descobrir as palavras que funcionam, as palavras que não funcionam e você melhorar o seu anúncio. Por que também que a gente desativa aquele botão? Olha só isso aqui, galera. Lance sugerido. Essa palavra aqui, por exemplo, a Shopee sugeriu 11 centavos. Já essa outra, olha só, 7 reais, 13 reais. Olha isso aqui, pessoal. 90 reais por clique. Então, se a pessoa der um clique no seu anúncio, vai gastar 90 reais. É isso que acontece se você deixar lá no automático. Então, o que eu recomendo a vocês? Muitas pessoas me perguntam, Ai, Shopee, quanto eu devo pagar por palavra-chave? Isso varia um pouco, galera, mas eu tenho uma estratégia aqui que eu utilizo. Nós vamos clicar aqui em selecionar tudo. Vamos vir aqui em editar preço do lance. Vai colocar aqui, ó, definir lances para. E nós vamos colocar 11 centavos. Por que 11 centavos? Porque 11 centavos é o mínimo. Antes eu colocava 7 centavos. Agora, a Shopee atualizou e 11 centavos é o mínimo. Então, vamos colocar aqui tudo para 11 centavos. Esse aqui, ó, é o lance que a Shopee sugere. E esse valor aqui ao lado é o lance que nós vamos pagar na palavra. Tá vendo? A gente colocou aqui tudo 11 centavos. Como eu falei, a gente começa com 11 centavos, porque não dá para colocar menos. Não adianta você sair colocando mais uma palavra, menos em outra, porque você não sabe ainda se a palavra vai funcionar, tá, galera? Então, você coloca tudo a 11 centavos. E agora, galera, a gente precisa adicionar novas palavras-chave também para a gente testar aqui nesse anúncio. Então, como que você adiciona palavras novas? Você vem aqui, ó, em adicionar palavras-chave. E aqui, nós vamos fazer as pesquisas das palavras que a gente quer utilizar no nosso anúncio. Vamos adicionar palavras novas. E você também consegue ver isso aqui, ó, que é muito importante. O volume de pesquisa. Às vezes o pessoal fala, ah, meu anúncio não tem cliques, não exibe para ninguém, não tem impressões. Possa ser que a palavra que você está usando não tem pesquisa suficiente. Por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, tem palavra, ó, com 69 visitas só. Já olha essas outras aqui, ó, 28 mil, 16 mil, 20 mil, entendeu? Então, você também precisa analisar isso aqui. Tem palavras, às vezes, que tem um volume de pesquisa menor, mas se é uma palavra mais específica do produto, às vezes vale a pena você testar também, porque pode ser que converta. Como que você vai fazer para você colocar aqui e encontrar palavras-chave? A forma que eu mais gosto de usar, galera, você pode usar o Google Trends, o Ubersuggest. Tem outro vídeo aqui no canal que eu mostro também como usar essas ferramentas. Mas o que eu tenho visto, pessoal, que funciona melhor é você usar como base a própria Shopee. Porque, às vezes, o comportamento de busca das pessoas no Google é um, em outro Marketplace é outro. Então, eu sempre gosto de me basear na própria Shopee. Como que eu escolho as palavras-chave do meu produto? Vai fazer o seguinte, você vai abrir o aplicativo da Shopee ou o site mesmo da Shopee. E aqui, por exemplo, pessoal, você vai digitar o nome do produto, você vai começar o produto que você quer. Por exemplo, vamos supor que você vai vender um tênis ou um sapato. Vai começar aqui, ó, sapato. E olha só, a própria Shopee já complementa aqui. Olha só, sapato feminino, sapato masculino, sapato, sapato social, masculino. Então, eu posso utilizar essas palavras aqui, se o meu produto tem a ver com isso, no meu produto. No caso, nós vamos vender lá a máquina de cabelo para barba, né? Então, máquina para barba, a gente pode utilizar também para cabelo. Então, a gente vai ter que analisar quais palavras estão vendendo mais. É para cabelo, é para barba, as duas estão convertendo bem. Então, por exemplo, eu digitei aqui, ó, máquina para barba. Já me deu aqui, ó, máquina para barba e cabelo, máquina de barba profissional, máquina de barba e queimei, máquina de barba e nariz. Então, a Shopee já vai recomendando palavras para a gente. E esses termos aqui que aparecem, é o que a galera está pesquisando, tá? Então, pode ver que aparece por ordem de pesquisa, pessoal. Então, você fica aqui. Vai jogando várias formas do seu produto, tá? Por exemplo, eu poderia jogar aqui maquininha. Ó, joguei só maquininha. Apareceu aqui, ó, maquininha de cortar cabelo, maquininha de cartão, maquininha de barbear, maquininha de cabelo. Então, você vai fazer esses testes aí com o seu produto através dessas pesquisas. Outra forma também é você ver os vendedores e quais são as palavras que eles usam no título. O que você pode fazer? Você pode abrir aí um bloco de notas e ir pegando essas palavras aqui, ó, que você achar interessante, tá? Para a gente jogar lá no nosso anúncio, beleza? Então, vamos fazer aqui o anúncio para você ter uma base. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, máquina de cabelo. Ó, achei uma palavra aqui, ó, máquina de cabelo. Nove mil e poucos volumes de pesquisa, tá legal? Eu venho aqui e clico em adicionar. Olha só, eu coloquei máquina sem acento. Eu poderia vir aqui e colocar agora máquina com acento. Ó, máquina com acento tem mais pesquisas do que sem acento. Vamos adicionar aqui também. Isso funciona bastante. O produto tem acento no título? Tenta colocar com acento, sem acento. Se é um produto com um nome um pouco difícil, tenta colocar o nome do produto errado. Por exemplo, tem pessoas que, se você vende um mouse, tem pessoas que escrevem um mouse normal, né? Como se escreve mouse, mas pode ter pessoas que escrevam assim, ó, mouse. E olha só o tanto de volume de pesquisas que tem na palavra mouse, escrito com ar. Está escrito errado. Você não vai fazer isso no seu título, mas você pode vir aqui e comprar essa palavra, tá? Então, isso funciona bastante. Você escreveu o produto de formas erradas. Então, galera, aqui você vai tendo ideias. Como que você escreveria o produto aí? Você tem que entender isso, tá? Como que as pessoas chamam esse produto? Como que você conhece esse produto? Por exemplo, eu também trabalho com moda, então eu vendi aquelas bags, né? Aquelas bolsinhas laterais. O nome é shoulder bag. Só que muitas pessoas não conhecem por esse nome. A maioria da galera conhece como pochete lateral, bolsa de ombro, bolsa carteiro. Parei um pouco de utilizar o shoulder bag e comecei a usar no título e nas palavras aqui também. Pochete, bolsa lateral, bolsa transversal. Que é como a galera entendia, muitos lugares conhecia por bolsa lateral, outros por bolsa transversal, outros por shoulder bag mesmo. Então, você tem que entender isso. Como que as pessoas chamam o meu produto? Porque às vezes você fala de um jeito aí na sua cidade, na sua região. Então, você pode explorar essas coisas aqui nas palavras-chave. Por exemplo, vamos continuar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, maquininha de cabelo. E, galera, você vai adicionando, tá? Tem palavras aqui, ó, que tem um volume... Aqui, ó, maquininha de barba. Não tem um volume de pesquisa tão grande, Mas vale a pena porque é uma palavra bem direta. Eu recomendo vocês adicionarem pelo menos umas 20, 30, beleza? Você sempre pode estar testando novas palavras. Mas, no início, galera, foque em palavras que dizem mais sobre o seu produto. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, maquininha de cabelo, maquininha de barbear. É o produto que eu tô vendendo. Mas olha só essa outra palavra aqui, por exemplo, cabelo. Tem um volume de 138 mil pesquisas aqui. É um volume muito maior comparado às outras. Só que o que acontece? Se a pessoa digitar cabelo, ela pode estar procurando tantas coisas. Será que é um pente? Será que é uma peruca? Será que é o quê? Um produto pro cabelo? Ou é uma maquininha? Então, fica muito abrangente, sabe? Então, você acaba gastando e não tem tanto resultado. Tem produtos que funcionam muito bem você usar essas palavras mais abrangentes. Mas eu só recomendo você fazer isso depois que o seu anúncio já estiver vendendo, galera. E aí, você pode ir tentando abrir um pouco mais, colocando palavras mais abertas, assim, com um orçamento um pouco menor. Porque senão, galera, essa palavra aqui, ó, como tem um volume muito grande de cabelo, cara, vai torrar o seu anúncio aqui se você deixar lá sem limite ainda. Isso aqui gasta o seu orçamento todo em minutos. Então, toma cuidado com isso aí. Procura palavras mais específicas do produto. Então, pessoal, pra não ficar tão longo aqui essa parte de palavras, você vai basicamente ficar aqui pesquisando palavras e vai adicionar. Como eu falei, você pode ir no Google também e pesquisar. Você pode ir no Mercado Livre, em outros marketplaces e pesquisar. O que tem funcionado mais pra mim, eu já utilizei o Obersuggest do Google, o Google Trends também, que mostra as pesquisas em alta. Mas, galera, o que mais funciona mesmo é a Shopee. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa pesquisa de uma forma no Google, aqui na Shopee pesquisa de outra. Então, se baseia na Shopee. Vai ficar aí adicionando as palavras, com acento, sem acento, errado. E você vai testar. Adiciona aí umas 20, 30, quanta você achar necessário. Não deixa só 5, tá? 10. Coloca pelo menos umas 20, beleza? E aí você vai vir aqui embaixo, em confirmar e adicionar palavras. Teve palavras aqui que não tá com 11 centavos. Então, vamos lá de novo. Você vem aqui em palavra-chave, editar preço do lance. Definei lances para. E vamos colocar 11 centavos. Porque 11 é o mínimo. E outra coisa, pessoal, por que você coloca 11? Porque a gente quer gastar aqui, todas as palavras em iguais. Porque se eu coloco mais em uma, mais em outra, eu não vai ser uma competição tão justa. Então, eu não vou saber se realmente aquela palavra tá trazendo tanto resultado quanto a outra. Então, eu deixo tudo igual nos primeiros dias. E a gente vai começar a analisar o anúncio, beleza? Eu já vou mostrar pra vocês aqui como que você otimiza também. Então, já mete o dedo no like aí, que é conteúdo de mentoria, galera. Conteúdo de curso pago, conteúdo que eu entrego pros meus alunos aí. Pode ser certeza que vai ser um dos vídeos mais completos sobre o Shoppedes do YouTube. Nosso anúncio, basicamente, tá pronto. Você vem aqui, dá aquela revisada. Eu vou te mostrar agora como que você otimiza ele. Olha aqui, dá aquela otimizada. As palavras estão tudo com 11 centavos. Adicionou todas as palavras. Não tem nenhuma palavra, nada a ver aqui. Outra coisa também que eu esqueci de falar. Tipo de combinação. Muitas pessoas me perguntam também, ó. Nós temos dois tipos de combinação aqui. Correspondência ampla e correspondência exata. Ah, Shere, o que é isso? Qual que eu deixo? Eu sempre deixo, galera, no ampla. Eu só uso exata quando o anúncio tá gastando muito a palavra, no caso. E não tá trazendo tanto resultado, mas é uma palavra que vende. E aí eu coloco no exata. Qual que é a diferença do amplo e do exata? O amplo, vamos supor que eu digitei lá, mouse para notebook. E eu coloquei aqui no correspondência ampla. Se de repente a pessoa digita notebook, mouse, ou mouse para notebook preto, eu apareço ainda, tá? Porque tem a palavra ainda, mesmo que tenha outras coisas no meio. Quando eu coloco combinação exata, só vai aparecer exatamente aquilo que eu digitar. Então, se a pessoa digitou lá, mouse para notebook, ela tem que digitar exatamente isso pra aparecer o meu anúncio. De repente ela digitar, mouse para computador. Não vai aparecer. Eu sempre deixo no amplo. Porque o exato, o anúncio fica muito fechado. E às vezes você não tem muitos cliques e acaba ficando muito caro e você não vende. Então, eu deixo geralmente no amplo. Só se a palavra começar a gastar muito, eu mudo pro exato, beleza? Então, depois que você fez aqui, tá tudo certinho, você vem bem aqui embaixo, galera. E vem aqui, ó, em publicar promoção. Você vai clicar aqui. E pronto, pessoal. Shopee acabou de criar aqui o nosso anúncio. Que eles sempre pedem aqui já pra você criar um anúncio de descoberta em conjunto, no automático. Eu não gosto, tá? Geralmente eu vou lá e faço manual mesmo. Então, você clica aqui em não, obrigado. E pronto, pessoal. O seu anúncio tá feito. Já apareceu aqui o nosso anúncio. E aqui você consegue editar o orçamento. Se você clicar aqui no anúncio, vai aparecer as informações dele. Depois que você fizer o seu anúncio, você vai deixar ele rodando aí por pelo menos sete dias, tá? Mesmo que ele esteja um pouquinho caro no início, isso é normal. Pode ser que ele já comece vendendo bem. Mas você não vai ficar mudando as palavras aqui de hora em hora. Você vai esperar pra mexer pelo menos uns dois dias, tá, galera? O ideal é que você espere pelo menos uma semana. Você pode fazer um ajustezinho ou outro ali a partir do segundo, terceiro dia. Mas você precisa deixar o anúncio gastar. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é um anúncio já feito, pra mim te mostrar como que você melhora o anúncio. O que que você vai analisar no seu anúncio. O que que você vai mudar. Como que você vai abaixar o valor da palavra. Como que você aumenta, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal. Depois que você criou o seu anúncio, como que você vai analisar ele? Eu abri um anúncio meu aqui. Vou mostrar pra vocês o que que você precisa analisar no anúncio. Como que você analisa as palavras que estão vendendo. A palavra que tá gastando. Porque aqui tem um monte de métrica também, ó. Se você for ver, você fica até meio perdido. Pra que que serve esse monte de coisa. Eu vou te mostrar aqui o que realmente importa. Como que você vai analisar e vai otimizar o seu anúncio. Pra um anúncio que não tá vendendo, começar a vender. E o anúncio que já vende, vender ainda mais, galera. Aqui tá a cereja do bolo do vídeo. Depois que você criou um anúncio da forma que eu te ensinei. Você precisa ter um produto bom também, com preço competitivo, tá? O anúncio sozinho não vai fazer milagre. Você precisa ter um produto bom. Na forma que eu ensino nos outros vídeos aqui do canal. Só você ver os outros vídeos aqui. Eu vou deixar até aqui na descrição também. Tem alguns vídeos que eu te ensino como você cadastrar um produto campeão. Então, você vai usar essas estratégias e o Ads em conjunto. É certeza que você vai vender muito. Por exemplo, esse meu anúncio aqui, pessoal. Eu investi R$1.300 e me volto aqui R$10.500. E o que que eu vou analisar aqui nesse monte de informação? Se você vir aqui nessa parte aqui, selecione métricas. Aqui você consegue selecionar as métricas que vão aparecer no seu anúncio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer dessas métricas. É só você vir aqui na métrica e passar por cima que vai te explicar. Por exemplo, aqui, ó. Impressões. Tá aqui, ó. O número de vezes que os compradores veem o seu anúncio. Então, quantas vezes a pessoa viu o seu anúncio? Mais de uma pessoa não importa. Gera uma impressão. Tá? Então, você pode ver que tem várias métricas. Aqui eu não vou ficar passando por todas, galera. Pra não ficar muito extenso. Mas eu vou passar pelas principais aqui que o pessoal geralmente mais tem dúvidas. Então, vamos lá, galera. O que que eu gosto de analisar? O custo por conversão, tá? Que é basicamente quanto que você pagou ali pra fazer aquela venda. Os cliques. Quantidade de itens vendidos, né? Porque a conversão pode ser... É uma compra. Itens vendidos. Vamos supor que eu fiz uma compra, só que eu comprei três itens. Então, a conversão vai ser um e itens vendidos três. Então, eu gosto de analisar as duas. O CTR, que é a taxa de cliques. Quantas pessoas viram o seu anúncio e quantas clicaram. Vamos supor, se 100 pessoas viram e o meu CTR é 1%. Uma pessoa clicou. Entendeu? Se o CTR é 2%, duas pessoas clicou no seu anúncio. Outra coisa também é a despesa. Quanto que eu tô gastando lá pra palavra. Ó, a gente tem VBM direto e VBM. Qual que é a diferença dos dois? O VBM direto, ele mostra só vendas finalizadas. Ele não soma boleto. O VBM geral, ele mostra tudo. Até os boletos que não foram pagos. Pra um controle melhor, eu gosto de analisar o VBM direto e o ROAS direto. Porque aqui mostra, sem ser boleto essas coisas, quanto que você realmente tá vendendo. Então, pessoal. Dessas métricas aqui, ó. Quando eu vou analisar, basicamente, eu deixo essas métricas aqui. Então, você pode clicar aqui e selecionar o momento que você quiser. Mas, basicamente, eu deixo assim. Porque assim você não fica aquele monte de coisa. Você vai ter que acessar os dados que importa realmente, tá? Então, pessoal. As palavras estão aqui, tá? Nesse canto aqui. Aqui tá, ó. Por exemplo, a correspondência exata. Que nem eu falei pra você. Só que quando a palavra tá gastando e não tá vendendo tão bem. E aqui, a maioria correspondência é ampla. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui pra começar a analisar o nosso anúncio. Você vai vir aqui nessa parte final da página. Tá vendo? Vem aqui no descrito 10 páginas. Você vai clicar aqui. Olha só. O que é isso aqui? Isso aqui é quantas palavras vão aparecer na tela. Se você usar mais de 10 palavras, fica ruim. Porque, olha só. Eu tô usando 80 palavras, né? Que eu tava testando e tal. Eu não uso mais isso tudo. Mas eu já utilizei 80. Então, são 8 páginas, pessoal. Então, fica muito ruim pra mim ficar analisando. Então, você vem aqui e coloca 50. Vai mostrar 50 palavras por página. Então, fica bem mais fácil aqui de você analisar o seu anúncio, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que você precisa fazer agora? Agora, quando o seu anúncio começar a ser exibido, ele vai começar a aparecer isso aqui, ó. Esses dados, tá vendo? Cada linha dessa daqui é uma palavra, tá? As palavras estão pra cá. Não vou mostrar as palavras do meu anúncio, tá, galera? Mas, basicamente, essas aqui são as palavras que eu utilizo. E como que você vai fazer pra você otimizar? Primeira coisa, você vai analisar, galera, as palavras que venderam, né? Então, você vai vir aqui e vai procurar as palavras que venderam. Como que você acha isso? Bem aqui embaixo, galera, tem uma barrinha pra você rolar. E você consegue fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui são as métricas que a gente tá analisando. E você passando aqui pro lado, você consegue analisar todas as métricas que a gente selecionou lá, beleza? Como que você vê os produtos que venderam? Você vai vir aqui, ó. Itens vendidos. Tá vendo? Já tá selecionado. Deixa eu tirar aqui. Se eu vir aqui e clicar nessa setinha apontando pra baixo, o Jupyge já vai carregar pra mim aqui as palavras que mais venderam por ordem. Por exemplo, aqui no caso, teve 37 vendas essa palavra. Poderia ter sido uma, duas, três. Ou essa outra teve 34, essa 32, essa teve 20, duas, essa 21. Ó, teve palavra aqui, ó. Vamos pegar essas palavras aqui que tem menos. Por exemplo, olha só. Essa palavra aqui teve uma venda. Essa palavra, uma venda. Essa palavra, uma venda. Olha só quantas palavras estão vendendo aqui. E tá gastando bem pouco. Tá gastando 14 centavos só. Essas palavras aqui são as que mais vendem. Já tá gastando 20. Como que eu sei com as palavras que vendem? Então, vamos lá. Você acabou de criar seu anúncio. Você abriu. Ele tá assim. Teve lá quatro vendas, né? Ó, cada palavra que vendeu uma. Ou teve lá duas vendas. O que que você vai ter que analisar nessas palavras, galera? Você vai ver aqui, ó. A palavra que vendeu. E bem aqui ao lado, galera, ó. Ele mostra o custo por conversão. Vendo? O jeito que a gente configurou. Você vai ver aqui os itens vendidos. E depois você vai procurar custo por conversão. Então, olha só. Nessa palavra aqui, eu gastei 4 reais por venda. Então, fiz 37 vendas. Gastei 4 reais por venda. Essa outra palavra aqui, ó. Eu já gastei mais. Gastei 6 reais. Essa palavra aqui, ó. Gastei 6 e 14. Olha só. Essa palavra aqui trouxe 31 vendas. E só me gastou 3 reais. Ela vendeu basicamente o mesmo tanto dessa outra palavra de cima. Só que me gastou 50% a menos. Então, pessoal. Essa palavra aqui, ela tá me trazendo mais resultado do que essas outras. Mas, pra mim, ainda tá dentro do limite. Porque, ó. O anúncio, em geral, o custo por conversão, tá 5 e 30. Tá? Pra mim, tá ótimo. É um produto que eu tenho uma margem boa. E eu vendo ele na faixa dos 50 reais. Pra mim, tá compensando muito, tá? Eu já incluo o valor do Ads também no produto. Porque você consegue ver o custo de venda por cada palavra. E você vai ver, ó. Tem palavra que tá gastando muito, ó. Olha só essa palavra aqui, ó. Gastou 11 reais pra fazer uma venda. Por isso que o orçamento dela tá baixo. Ela tava vendendo, mas tava gastando muito pra fazer uma venda. Entendeu? Olha só essa palavra aqui. Gastou 1 real. Então, nesse caso aqui, o que a gente faria? Vamos dar um exemplo. Essa palavra aqui gastou 1 real e me fez uma venda. Tá tudo a 11 centavos. Vamos supor aí. O que eu vou fazer aqui? E subo 2 centavos. Vamos supor que tava a 11 centavos. Eu venho aqui e subo 2 centavos só. No caso, ela tava a 14. Eu vou subir 2 centavos. Vou colocar 16. Por que que você vai subir só 2 centavos? Eu sempre gosto de subir de 2 a 5 centavos. Por quê? Se você sobe um valor muito alto. Ah, por exemplo. A palavra que tava a 14 centavos, eu subo pra 20. Às vezes vai ficar caro. O que eu tava gastando 1 real, vai começar a gastar. Pode gastar 4, 5. Às vezes se eu aumentar pra 16, vai começar a vender mais usando essa palavra. Vou ficar melhor posicionado. E eu vou ter um retorno melhor. Não adianta você pagar caro na palavra. Você tem que pagar o mínimo possível que você fique bem posicionado e que você converta bem. E outra coisa, pessoal, muito importante que você precisa analisar é isso aqui. A classificação média. Richard, o que que é isso? Basicamente, é onde você tá posicionado em cada palavra. Por exemplo, nessa palavra aqui, eu sou o número 5. O que que isso quer dizer? Que eu tô em quinto na posição das buscas, entendeu? Então, o meu anúncio aparece em quinto. Por exemplo, essa daqui eu tô em nono, essa em oitavo, essa em quinto. Ó, em sexto, 12, 6. Quanto mais alto, mais lá embaixo você tá. Então, qual que é a estratégia? Você precisa analisar, pessoal, a classificação que você tá. Quanto que você tá gastando pra vender naquela palavra. Beleza? Basicamente, você vai focar nisso. Na classificação que você tá e em quanto você tá gastando naquela palavra. O objetivo, pessoal, é você sempre ficar ali pelo menos entre os 5 primeiros. Você não precisa ser o primeiro. O primeiro é sempre pagar o mais caro. Você aqui entre os 5 até o décimo, galera. E eu consigo vender muito bem. Olha só, essas palavras aqui eu tô em 12. E mesmo assim, eu vendo muito bem nelas também. Por quê? Se eu aumento muito o anúncio, galera, pra mim querer ficar lá em primeiro, segundo. E eu vou pagar muito caro e vai ficar inviável pra mim. Então, não vai ser muito interessante. Então, tem palavra que eu não faço tanta questão de ficar nas primeiras. Agora, tem palavras que geralmente eu fico ali no segundo, terceiro. Por exemplo, aqui agora tá em 5. Porque esse anúncio, por enquanto, tá pausado. Porque eu tô esperando chegar a reposição dele. Tá? Mas geralmente eu fico aqui entre o segundo, terceiro. Essas outras palavras aqui ficam em terceiro, segundo também. Mas o que acontece? Você precisa ficar de olho nisso aqui, pessoal. Ah, tá em 20, 50? Cara, tá muito ruim. Você precisa subir o orçamento. Por exemplo, pessoal, essa palavra aqui, ó. Eu tô em 18. Tá lá embaixo. Vai ser bem difícil de alguém me ver. Então, não tá tendo muito resultado. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu tô pagando 14 centavos nessa palavra e tô em 18. Olha só, essa outra eu tô pagando 14 e tô em 12. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Se eu quero melhorar a minha posição nessa palavra, eu acho que essa é uma palavra boa. Eu vou aqui, aumento 2, 4 centavos. Porque isso aqui fica variando durante o dia. E vou analisar. Aí amanhã eu olho. Opa, caiu pra 16. Por que, galera? Você tem que entender quanto que você precisa pagar pra você ficar nas primeiras posições, tá? Não precisa ser a primeira, mas pelo menos entre as 5 ali você já vai conseguir vender muito bem. Até o décimo também traz muito resultado, tá? Tem palavras que às vezes, mesmo você um pouquinho abaixo do décimo, você tem resultado. Você precisa analisar. Se você conseguir pagar um pouquinho mais, não for encarecer tanto o seu custo por conversão e você conseguir subir a sua classificação média, vale muito a pena, tá, galera? Pode parecer um pouquinho confuso no início, galera, mas você vai se acostumar rapidinho. Só recapitulando, pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida, o que que você precisa analisar? As palavras que estão vendendo e as que não estão vendendo. Pessoal, se por exemplo eu vim aqui, ó, e filtrar por despesas, eu vou ver quais foram as palavras que mais trouxeram despesas pra mim. E as palavras que venderam, olha só, aqui é despesa e aqui é os itens vendidos. Então vamos ver se teve alguma palavra aqui que gastou e não vendeu nada. Esse anúncio não tem tantas palavras assim, galera, porque ele já tá otimizado, ó, teve um ou outro. Mas vamos ver, ó, por exemplo, essa palavra aqui não tá muito boa. Ela me gastou aqui 11 reais e só me trouxe uma venda. Uma coisa que eu faço também e você precisa fazer é colocar um valor máximo que eu quero pagar por venda. Vamos supor que você vende lá o produto por 40 reais, sobra pra você lá 20 reais, 15 reais, e aí você tem que entender. Vamos supor que você tá sobrando 5 reais, você tá gastando 5 no Edge, você vai sair no 0 a 0. No início talvez até valha a pena, tal, pra você fazer uns testes, mas não vai ser algo viável. 10 reais é o que sobra pra você de lucro do produto. Você tem que gastar muito menos que 10. Então você vai colocar uma média ali de 8 reais, 7 reais, 5 reais, de início. E você vai tentando sempre diminuir esse custo por conversão. Nesse produto aqui, eu posso gastar até 8 reais, pra mim tá ok. Então aqui gastou 11, já não tá mais tão interessante. Por quê? Eu ainda tenho uma margem boa, eu quero gastar 8, que é o valor que eu acho legal, pra não influenciar muito na minha margem e eu continuar tendo um lucro bacana. Então, mais do que 8 reais, começou a gastar a palavra, nesse produto em específico, se o produto fosse mais barato, fosse mais caro, a conta seria diferente, entendeu? Então você tem que achar qual o seu custo por compra que você acha ideal. Um que não vai ficar, também não adianta você querer pagar lá centavos, né? É o que a gente, todo mundo quer, mas nem sempre você vai conseguir chegar nesse valor, galera. Então, pessoal, tá vendo? Se eu quisesse remover, eu vim aqui, selecionava essa palavra e clicava em remover ela. Outra coisa que você pode fazer também, ó, vamos supor que essa palavra aqui, ó, é uma palavra boa. Ah, gente, é uma palavra muito boa, ela é bem direta do meu produto. Você pode fazer o seguinte, tá vendo que tá como correspondência ampla? E aqui eu te falei, posso ser que a palavra esteja muito aberta. Então eu posso vir aqui e colocar ela em exata, tá vendo? A própria pessoa pediu a diminuir um pouco o orçamento e agora ela tá em exata. Então talvez isso possa ajudar a palavra a diminuir um pouco o custo e continuar vendendo. Se é uma palavra que tá saindo venda, vale a pena, tá, galera? Agora tem palavras, às vezes, pessoal, que gastou muito e não vendeu nada. Essa aqui, ó, por exemplo, gastou quase 4 reais e não vendeu, mas não faz tanta diferença porque só foi 3 reais, tá? Mas vamos supor que gastou aqui 20 reais, 15, já aconteceu de palavra gastar 20 reais e não vender nada, 30 reais. Então você tem que remover essa palavra antes que ela coma o seu orçamento todo. E uma dica, pessoal, muito importante, só pra você aí que ficou até o final do vídeo, que importa muito pra você escalar aqui no seu Pieds, é a taxa de CTR, tá, galera? É isso aqui, ó. O que é esse CTR, Richard? É a taxa de cliques, né? Como eu falei pra você, de quantas pessoas veem o seu anúncio e quantas pessoas clicam. O ideal é que sua taxa esteja acima de 2%, 2%, 1,5% já tá uma taxa legal. O anúncio é novo, tá começando agora? O aceitável, galera, o mínimo ali é 1%, mas pra você escalar vai ser um pouco mais difícil. Então você tem que ir ajustando a sua taxa de CTR até ela ficar em 1,5%, uns 2%. Acima de 2% tá ótimo. Se a sua taxa de CTR tá muito baixa, tá abaixo de 1%, é bem provável que o erro vai tá no seu anúncio. Ou título, a foto de capa, você precisa melhorar isso pra aumentar o CTR. Que é a taxa de cliques. As pessoas estão vendo o seu anúncio, mas não estão querendo clicar. Então você precisa melhorar alguma coisa do seu anúncio, tá, galera? Então fica muito atento a isso aqui, ó. O que mais importa aqui, galera, resumindo, pra você ter resultados no Shopee S, dessas métricas todas, o que você vai analisar? É o seu CTR, a sua despesa, né? No caso, o seu custo por conversão, que nem eu mostrei lá. E o seu VBM. Você pode filtrar aqui pelo VBM direto, que você consegue puxar exatamente. Porque, por exemplo, esse valor aqui não tá somando boleto e tal. O VBM direto, às vezes, é um pouquinho menor. Então, basicamente, você precisa analisar a sua taxa de CTR, tá, acima de 2%. Você pode escalar. Sua despesa tá ok, né? O seu custo por conversão. E o seu retorno, como que tá? Então, pra você analisar o seu ROI, você consegue ver aqui o Ruas Direto também. É só você ver lá, vai mostrar em números quantas vezes tá voltando. Ou só você calcular, eu investi 1 e voltou 10, o seu ROI é de 10. Eu investi 1 e voltou 5, meu ROI é de 5, tá? Então, galera, basicamente é isso. Você fazendo isso aqui, o básico, bem feito, você vai ter muito resultado. No meu treinamento Lucrando na Shopee, eu foco em estratégias bem mais avançadas. Eu passo muito mais detalhada aqui sobre o Shopee Ads. Eu mostro todos os tipos de anúncio. Anúncio de busca da loja, anúncio de busca de produto, anúncio de descoberta, anúncio combinado. Ah, eu me aprofundo muito mais aqui nessa questão de anúncio. Pode parecer um pouco complexa no início, galera, e realmente é um pouquinho. Mas é algo que te traz muito retorno. Quando você aprende a fazer da forma correta. Tenho certeza que só com esse vídeo aqui, você já vai conseguir sair daqui vendendo e tendo muitos resultados. Se você quiser dar um próximo passo, aprender ainda mais, na descrição eu vou deixar o link do meu treinamento com 50% de desconto. Só pra você que tá nesse vídeo e chegou até o final dele. Tamo junto, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. Já mete o dedo no like aí e até o próximo vídeo.